Canta Robério e seus teclados Vocês são meus amores Robério e seus teclados É segunda-feira, são cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor E eu gravei Você é o meu amor 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 Vocês são meus amores É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 Raul Gil Robérios Sem teclado